Uh, rapaz, olha a montaria do cara, velho. Caraca, mano, um rolo do... Não, deixa quieto. Deixa quieto, vamos lá, Cool Trainer. Colby. Vambora. Vambora, Colby. Fala muito. Bruno, cadê? Cadê, gente? Eu ainda não aceitei, não. Vocês aceitaram sem mim. Não, a gente não aceitou. Deu mesmo bug comigo. Eu acho que o Bruno já saiu clicando em Start. Não cliquei, juro. Eita, o Pokémon errado, hein? Tá nada, rapaz. Botei o Hykon, mas ele tá com pouca vida, agora que eu vi. Protect, se protegeu, Psychic. Boa. Nossa, tem muito Pokémon, né? Tem. Espero que seja tudo de água. Thunder Fang. Tender Fang. Tenta levar o Kingler. Talvez ele tanque. Thunder Fang não tira tanto assim, quanto eu achava. Eu tenho que botar uns golpes mais interessantes no Hykon. Hykon, Hykon. Você não cai, não. Com o amor de Deus. Vai, roda aí. Aquele super efetivo. Super efetivo. Boa. E agora? Hum. Sidra. Meteu um Spark aqui no Kingler. Boa. Boa, 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 boa. Derrotamos Kingler. Mano, eu só quero chegar na Indigo Platô e entrar no centro do Pokémon pra eu salvar. E nunca mais precisar de atravessar isso aqui tudo. Exatamente. Errou muito bem, viu, Hykon? Agora você vai rodar. Não rodou. Por incrível que pareça. Mas é isso aí. Acerta. Obrigado. Boa. Hykon, 18 de vida. 18ão. Ui, é bastante experiência também que deu. Caraca, deu muito XP, velho. Deu muito XP. Ah, vou abrir uma normal box aqui, rapidinho. Também. Ih, tem duas. Porque gold e tem M50, tem M50. Gente! O que? Olha pra mim. Vocês estão olhando pra mim? Ah. Bruno. Olha pra mim. Uh, rapaz. Olha a montaria do cara, velho. Caraca, mano. O Ronaldo. O Rolê já pegou a terceira montaria dele. É muito cagão, cara. Eu não tenho nenhuma montaria. A montaria que eu tive, era uma outra cor pra bicicleta. Mas enfim, vamos lá. Próximo com o Trainer. Vou botar o Togakis aqui só de zoos. Agora foi nós três aí. Se ninguém emocionou... Vai. Vamos embora. Vai ter muita morte aqui. Só acertar. Ô, Ronda, você acha que mata de primeiro? O quê? Eu acho que sim. Na verdade, na primeira rodada eu não vou estar aqui. Aí eu vou bater no nada. Não. Não. Só bater no oipimbel. Não. Não vou bater no nada. Eu vou bater no... É, na verdade eu vou subir. Ele vai jogar um novo Pokémon. Eu vou acertar ele. Um Parasect, eu acho. Um Paras. Bonitinho o Paras. Eu tenho muito nervoso do Parasect, cara. Que é tipo... Esse cogumelo... Que é um fungo. Ele domina a mente do Paras. Vê-se que ele ficou com esse olho branco bizarro aí. Aerial Ace. Vamos lá. O Sprout rodou. Hawk Smash. Não foi muito efetivo. Ih! Nossa. Pronto. Effect Spore? Sem Effect Spore? GG. Ótimo. E agora o Aerial Ace do... Do Bruno vai finalizar ele ali. Eu vou dar Fly aqui porque eu posso. Ah, curou. Como assim? Eu usei Antidus. Ah tá. Eu achava que você tinha... Era efeito do Metagross. Vocês erraram? Não, eu subi. Voei. E você, Bruno? O Bruno errou. Voei também. Voei também. Vai ser que você fosse dar uma chifrada nele. Não sei disso. Tem que chamar o Homem então pra lutar aqui. Ih, rapaz. O Homem. Ih, caraca. Chamou o Homem. Vai upar 30 níveis agora. Nossa senhora. Vai virar um Entei. Ele não pôde nenhum nível. Ih, rapaz. Agora a gente vai... Uma pessoa chama e depois a outra... A outra batalha também. Ah, é. Tinha que ser duas batalhas logo de uma vez, né? Tá acabando. Tá saindo a cada um. É. A gente não sabe se tá saindo. A gente tá indo pra outra entrada ali. Porque não tem luzinha saindo ali. É mesmo. E aí... Oh... Oh... Mildo Queen. Mildo Queen. Bruno. 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 Me deu uma travadinha aqui, falei. Já que você tava usando usar a API, hein. Tava não. Aham. Ih, errei. O cara tentou me acertar Nossa, o que eu fiz? Por que Não foi super efetivo nele? Não estou entendendo Quem me explica Bom, vou jogar um Metagross Aqui então Então vou Sussurrar no ouvido dela ali Chegar bem pertinho Ih Poison Point Tem que lembrar do Poison Point Sempre vou lembrar do Poison Point Achava que eu ia tomar Bora Bruno Bite Rodone do King Cut Rodone do Queen O Metagross só fez cena mesmo Ah, beleza Agora a Elite 4 espera por você Os mestres Ih E o Joey? Não vai batalhar não? Você conseguiu Você passou pela Victory Road Agora é hora de você aprender Um novo movimento Não acha? Eu posso te mostrar Double Edge Para os seus Pokémons O que você quer? Primeira vez é de graça É, quero não Não, obrigado Valeu, valeu Forte abraço Olha se ficou triste Ele fica o dia inteiro ali Caraca Por que que está cheio de gente aqui? Eles estão upando Isso aqui é o que está lá dentro Eles devem estar upando Nossa E é isso E é isso gente Estamos chegando em Indigo Plateau Estamos subindo aqui Normalmente vai ter um labirintozinho Sempre tem um labirintozinho em Indigo Plateau Deve ter que passar pela direita aqui Onde que eu estou? Não é pela direita É por aqui Não é por aqui É por aqui Aqui Show Ué, tem que sair da caverna Ali embaixo a saída Ah tá, é ali mesmo Isso Onde está saindo a luz ali E aqui estamos, guys Nova área descoberta Indigo Plateau Olha que bonitinho, manos E é o seguinte Eu vou finalizar O vídeo por aqui A gente vai dar Uma treinadinha Nos pokémons Provavelmente Vamos dar uma treinada Em Indigo Plateau Vou curar os pokémons Aqui Para a gente já salvar Se a gente quiser Dar a fly Lá para a Goiânia A gente dá Mas a gente consegue Voltar para cá Se a gente quiser Enfim Cadê o Cadê o Bruno está aqui Ronei ficou Para trás Estou aqui rapaz Aqui é onde? Acabei de entrar no Ah tá Então Então Junta com nós Aqui Estou tentando Ficar com a cara Virada para frente Boa Agora foi O Bruno Agora Dá dois passos Isso Boa Então é isso Guys O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal E divulga para seus amigos Para ajudar o canal a crescer Lembrando aqui Que os próximos episódios Vão ser de Liga Jotô Vai ser para finalizar A liga mesmo Vai ser para finalizar Jotô Para a gente ser os campeão De Jotô Enfim Tem alguma coisa Para dizer a vocês? É Quero agradecer aí As dicas Da galera Gostaria muito De De ouvir mais comentários Aí de vocês Dar dicas Que isso aí Ajuda bastante E Desejem sorte Para a gente E a Elite 4 É meio tenso É O bagulhador E você Ronei? Queria falar Que agora é nós Vamos mostrar para a Elite 4 Quem é que manda Nesse jogo É isso aí Então é isso Guys O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal E divulga para seus amigos Para ajudar o canal a crescer Beleza? Então é isso Valeu e Falou